Ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano, morre aos 56 anos. Olá, amigos, olá, amigas, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonesi, aqui é o canal da Política em Tempo Real. Te convido para que te inscrevas em nosso canal, ative as notificações, dê joinha e compartilhe os nossos vídeos em vossas redes. Você, especificamente, que gosta de estar por dentro da política nacional. Pois é, aí, na mesma data que lembramos da morte da vereadora, líder comunitária, ativista social, da Marielle Franco, hoje que completa dois anos, assassinada, na verdade, brutalmente, juntamente com o motorista Anderson Gomes, acordamos hoje, dia 14 de março de 2020, com a surpresa, a notícia da morte do Gustavo Bebiano, ex-secretário-geral da presidência do governo Bolsonaro. Surpresa porque eu digo que é uma pessoa muito jovem, 56 anos, e que não apresentava nenhum tipo de características de doença. Ele teve um infarto fulminante aos 56 anos de idade, por volta das 4 horas da manhã, ele veio a óbito, né? Os comentadores da política, também as redes sociais, estão falando que Bebiano era o homem que sabia demais. Na verdade, muito próximo de Bolsonaro, ele foi coordenador de campanha, e depois do governo, ele passa a ser aí o secretário-geral da presidência. Mas, uma certa desavença, e por pressão também do seu filho, Carlos, ele foi expulso e foi afastado do governo. E agora ele estava já afiliado ao PSDB e estaria já colocando o seu nome para ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Bebiano, em sua última entrevista, afirmou que o Carlos Bolsonaro foi, de uma certa maneira, responsável pela facada recebida por Adélio Bispo, exatamente pela sua negligência na segurança. Essa facada, na verdade, que boa parte da população, boa parte também dos internautas, acham bastante inseguras essas dimensões das informações corretas, e muitas pessoas acham que essa facada foi fake. É uma teoria da conspiração, na verdade. Paulo Marinho, que era amigo mais próximo de Bebiano, disse que ele morreu de tristeza por ter sido traído, né? E por Bolsonaro e seus filhos. Foi queima de arquivo, certo? Que grande parte das redes sociais, os comentários, estão levantando essa suspeita. O certo é que todos os possíveis testemunhas de Bolsonaro, quanto aos seus mandos e desmandos, e a sua associação e aproximação com as milícias, eles estão, de certa forma, sendo queimados, estão sendo assassinados ou morrendo. Primeiro foi a Adriana da Nóbrega e agora a Bebiano. Mas, já prevendo que ele poderia sofrer algum autentado, o Bebiano deixou cartas escritas, documentos, inclusive fora do país. Ele disse assim, se algo me acontecer, abram essas cartas. Então, mais um fato para deixar registrado, dia 14 de março de 2020, vamos ver os possíveis desdobramentos desse caso e se existirem realmente essas informações, que elas venham à tona. Valeu? Abraços, até logo mais, para outras informações sobre a política em tempo real. Abraços! Abraços!